Depois do aparte comentado anteriormente, estou aqui monitorando, ver se tá tudo certo, como que elas estão se comportando, é muito importante estar sempre observando o comportamento. Então estão respeitando a nossa cerca de choque, olha só, olha lá, elas encostam, tomam o choque, olha lá, e voltam, então tem um limite, né? Tanto é como é que ninguém tá colocando a cabeça no bondo da cerca. Isso é muito bom, isso aí evita que morra enganchado ou coisa do tipo. Olha o limite, olha. É sempre importante o administrador da fazenda acompanhar. São exatamente 6h20 da tarde, na minha região aqui já tá de noite, eu tenho uma barra de luz aqui na picape já pra favorecer a isso, porque se eu precisar andar num capim alto eu não consigo enxergar. Aí eu ligo a barra de luz e já ajuda bastante. Então você é administrador, você é pecuarista, responsável pela sua propriedade, monitore sempre, veja como que tá sendo o comportamento dos animais. A desmama é um dos momentos mais críticos aí, em relação à produção de bezerros principalmente. Você tem que saber a hora ideal pra tirar, né? Ver se a mãe tá sentindo, se a mãe estiver sentindo como no nosso caso aqui, tá começando a querer sentir, já tá com uma preenche, já garantida, então a gente tem que favorecer, começar a favorecer a vaca. Sem perder o bezerro, é claro, sem perder a qualidade, sem fazer com que ocorra um decréscimo. Sempre a crescimo. Então, olha só, já tão calmo, esse momento aí de chororô é muito comum. Queria mandar um abraço pra todos que estão curtindo os vídeos, muito obrigado mesmo, é sempre um prazer tê-los por aqui. Mostrando o sistema de desmama. É bem prático, pessoal, parece bem prático, né? Mas se não tivesse choque, garanto pra vocês que a cerca ia estar sendo forçada, ia ter gado querendo pular, bezerro querendo atravessar, então isso aí acaba dificultando. Então, assim, se você puder colocar um choque aí na parte de maternidade aí da sua área, é um bom investimento. É garantido. Tem retorno financeiro sim, sem dúvidas. Mas é isso aí, pessoal, vou chegar. Tá tudo correndo bem, já testei o choque pra ver se tava tudo certinho, tá tudo funcionando, gado no pasto, acabou de ser colocado, eu vim aqui, esperei o pessoal colocar, os vaqueiros chegarem com os animais. Muito bom.